Ah, imagina só esse drama, você tá prestes a fazer uma apresentação em frente a muitas pessoas e do nada você pressiona ali umas teclas que parecem meio aleatórias no seu teclado e no teclado do seu computador e ele fica com uma tela escura com apenas um cursor piscando que não aceita comando nenhum reiniciar talvez resolvesse, mas fica complicado quando você ainda não salvou as últimas modificações dos slides que você tava trabalhando aí há várias horas com certeza essa é uma daquelas cenas dignas assim de filmes de terror pra quem tem que fazer uma apresentação em público pior ainda se tiver que falar expressões em inglês que você não sabe falar direito o primeiro caso realmente aconteceu com alguém que tava prestes a fazer uma apresentação usando Linux e a resolução desse caso nos leva ao mundo curioso dos consoles virtuais e o segundo nos leva a dizer que se você ainda chama desktop de desktop é porque você ainda não conhece o nosso apoiador Elsa Speak diferente da maioria dos aplicativos e serviços que te ajudam a aprender inglês o Elsa Speak consegue te ajudar a pronunciar as palavras corretamente algo essencial pra uma conversação mais fluida além de te ajudar a treinar o seu listening você pode escolher assuntos que você tenha mais interesse dentro do aplicativo como tecnologia por exemplo e fazer as aulas de pronúncia assim o aplicativo sempre vai te sugerir frases e assuntos que fazem parte desse contexto mais tech nesse exemplo e te ajudar a se comunicar melhor mas dá pra treinar outras coisas também se você quiser tipo frases usadas em viagens no aeroporto por exemplo ou diálogos que são geralmente utilizados em entrevistas de emprego e assim por diante o legal é que você pode utilizar o Elsa Speak gratuitamente com algumas limitações por quanto tempo você quiser mas se quiser uma experiência assim um pouco mais imersiva acessando o link que tá aqui na descrição você recebe 7 dias gratuitos de Elsa Speak Pro pra ver como o app funciona sem restrição nenhuma e se você decidir assinar na descrição também tem um outro link que te dá 85% de desconto na assinatura vitalícia do app ou 40% se você quiser fazer a assinatura anual é só conferir aqui embaixo tem histórias na internet que são simplesmente boas demais pra serem ignoradas né e quando a gente pode aprender coisas novas com elas melhor ainda eu não me lembro como ou porquê mas eu acabei chegando em um post de um blog da Red Hat que descrevia basicamente um caso semelhante a esse aí que eu mencionei no começo do vídeo lá no blog post o autor relata que ao comparecer em uma palestra sobre trabalhar com C Sharp no Red Hat Enterprise Linux e OpenShift feita curiosamente por um funcionário da Microsoft a primeira coisa que o cara da Microsoft perguntou pra ele era como que se recuperava o sistema depois de pressionar Ctrl Alt F8 aparentemente cerca de uma ou duas horas antes da apresentação Scott, esse é o nome lá do palestrante apertou sem querer essa combinação de teclas ali no teclado dele enquanto ele tentava usar um atalho de teclado do Hyper-V e essa combinação de teclas levou ele a uma tela preta com um cursor piscando que não respondia a nenhum comando ele acabou não conseguindo mais sair daquilo claro que uma situação assim deixou o carinha da Microsoft aflito afinal ele tinha uma apresentação pra fazer dali a pouco incluindo uma live demo e claro que existe uma forma simples de se recuperar dessa tela preta mas se você não souber, talvez não seja tão óbvio assim o que o Scott acabou esbarrando sem querer é uma função das distros Linux chamada de Linux Virtual Console e é um recurso inspirado em tecnologia antiga até mas que tem várias utilidades interessantes até os dias de hoje pra te mostrar isso de uma forma simples de entender eu vou utilizar máquinas virtuais em especial o Gnome Boxes vai ficar bem fácil, presta atenção aqui a gente tem uma instalação do Fedora, certo? como nós podemos ver na tela de login temos três usuários nesse sistema o usuário Diolinux, o usuário Dio e mais um usuário ali embaixo graças aos consoles virtuais do Linux todos esses usuários podem estar logados ao mesmo tempo e em tese, cada qual com o seu teclado seu mouse, seu monitor, com o seu equipamento essa é uma situação que é pouco comum hoje em dia para os usuários domésticos especialmente mas vamos logar aqui no primeiro usuário pra você começar a entender logamos nele e aqui nós temos o nosso desktop tradicional já com algumas customizações aqui que eu fiz eu estou utilizando o wallpaper diferentes tem até alguns aplicativos aqui diferentes tudo isso pra facilitar a sua visualização o Gnome Boxes tem essa seção aqui em cima que simula alguns atalhos de teclado comuns entre eles os atalhos de virtual consoles olha só, se a gente pressionar CTRL ALT F1 nós voltamos pra tela de login mas o nosso usuário que a gente logou antes ainda está logado, a gente não fez log office a gente só voltou pra tela de login os consoles virtuais podem existir em dezenas mas pra fim de praticidade geralmente se usa de F1 a F12 aí no seu teclado sendo que geralmente apenas metade disso é funcional de alguma forma o primeiro console virtual que nós acessamos com o CTRL ALT F1 acaba te levando sempre pra tela de login gráfica das distribuições Linux modernas mesmo sem fazer login novamente repare que se a gente pressionar CTRL ALT F2 que aqui no Gnome Boxes nós conseguimos fazer através dessa função ali do próprio software nós vamos voltar lá pro nosso desktop sem passar por tela de login nem nada se eu abrir um programa aqui e voltar pra tela de login e depois tornar a voltar pro console virtual abrigado ali do F2 repare que o programa continua aberto normalmente como se nada tivesse acontecido vamos voltar lá pra tela de login mas logar dessa vez com o usuário Dio sem deslogar do nosso usuário Dio Linux repare que nós chegamos ao desktop mais uma vez mas por se tratar de um outro usuário as configurações dele são diferentes outros wallpapers, outros softwares na barra de favoritos e assim por diante, bem comum esse novo login foi alocado no console virtual que se esconde, digamos assim, lá no F3 isso significa que se a gente pressionar CTRL ALT F1 pra voltar pra tela de login nós podemos pressionar CTRL ALT F2 pra ir pro desktop do nosso primeiro usuário e CTRL ALT F3 pra ir pro usuário Dio sem passar pela tela de login porque a gente já se logou nele antes depois que o vídeo acabar você pode até testar aí no seu computador se quiser mas fica ligado por aqui porque ainda tem mais antes de você apagar a sua tela aí do nada vamos encerrar a sessão do usuário Dio aqui o que nos leva de volta pra tela de login agora nós não estamos logados olha só o que acontece se a gente pressionar CTRL ALT F3 no teclado hum, interessante né? antes levava a gente pra um desktop agora leva a gente pra um terminal e aqui nós podemos autenticar o usuário Dio se quisermos logar normalmente basta colocar o usuário e a senha e a gente pode dar comandos aqui na distribuição como se fosse em qualquer outro terminal talvez você já tenha percebido mas isso pode ser muito útil pra resolver algum problema que você eventualmente tem aí com a sua distro se alguma coisa deu problema com o seu modo gráfico ou algum processo travou o sistema completamente você pode fechar ele por aqui quem sabe o interessante é que você pode logar em usuário em modo texto que já está logado também no modo gráfico isso que é ser multi-usuário de verdade, né? repara que aqui o usuário Dio Linux ainda está logado e com o Nautilus aberto no console virtual número 2 nós vamos abrir aqui o Firefox também agora vamos voltar lá pro console virtual 3 onde estamos logados com o usuário Dio vamos sair digitando aqui exit e logar no mesmo usuário Dio Linux que está logado lá no modo texto beleza? prontinho aqui sem nenhum erro isso significa que você está dando comandos agora ao sistema sob a gerência do usuário Dio Linux o mesmo que abriu o Firefox lá no modo gráfico anterior que você viu o que significa que a gente pode atuar sobre os processos rodando no nosso computador aqui é só um exemplo nós digamos que foi o Firefox o software que travou todo o nosso computador como você pode ver ele ainda está aberto lá no modo gráfico olha só, é só mudar pra lá e verificar agora voltando pra cá a gente pode rodar o comando sudo que o Firefox pra matar esse processo aí do browser e se a gente voltar pro modo gráfico a gente pode ver que ele foi fechado como era de se esperar bem bacana isso né em caso de problemas técnicos você sempre vai ter ali um terminal à disposição na verdade você tem muito mais do que um terminal apenas infelizmente o Gnome Boxes não te dá acesso via teclas de atalho por ali a todos os consoles virtuais possíveis que existem por padrão mesmo no Fedora por isso nós podemos usar um computador aqui pra demonstrar isso de forma mais prática agora que você já entendeu o conceito básico aqui no laptop o console virtual 1 acessível pelo Ctrl Alt F1 é a tela de login como nós não temos nenhum usuário logado se a gente pressionar no laptop agora Ctrl Alt F2 a gente cai no console virtual número 2 e em modo texto mas se nós voltarmos e logarmos no sistema nós somos jogados para o console virtual número 2 ou número 3 se eu tiver criado uma sessão do número 2 só que agora com o modo gráfico e voltando pra tela de login eu vou me logar em ambos como são 3 usuários agora nós temos o F1 pra tela de login F2 pro usuário de Olinux F3 pro usuário Dio e agora o F4 pro usuário mais um user aqui que nós temos como eu configurei cada um com um wallpaper diferente vai ficar fácil de você perceber quando a gente estiver trocando e você pode fazer coisas diferentes em vários usuários diferentes ao mesmo tempo sem fazer log off no seu computador só pressionando a combinação de teclas aí pra trocar de um pro outro por padrão os sistemas Linux tem até 7 consoles virtuais geralmente que podem ser ou em modo texto ou em modo gráfico algumas distros podem variar isso por qualquer motivo que seja não existe nenhuma regra específica de como isso deve ser a partir do console 6 ou 7 em muitos casos os casos do Fedora por exemplo os consoles virtuais a seguir eles são vazios eles não servem pra nada eles não tem nem modo gráfico nem modo texto afinal são raros os casos onde você iria precisar de tantos assim e foi exatamente isso que aconteceu com o palestrante da Microsoft lá no começo da nossa história ele pressionou Ctrl Watch F8 e entrou em um desses consoles virtuais em branco onde não tem como dar comandos ou fazer login e agora você já sabe pra resolver o problema dele bastava voltar pro console virtual com a interface dele com o terminal provavelmente pressionando Ctrl Watch F2 ou qualquer um outro dos subsequentes até o 6 geralmente ou mesmo o 1 pra voltar pra tela de login eu não tinha mencionado isso ainda mas muitas vezes você vai encontrar na literatura técnica a referência a esses terminais virtuais como TTY e como tudo no Linux é representado por arquivos se você der um LS lá em barra dev você vai ver que existem muitos TTY que podem ser conectados muito mais do que 6 ou 7 padrões que geralmente se usa você também pode habilitar e desabilitar quantos você quiser no login modificando um arquivo em específico e a gente poderia parar por aqui porque já tá explicado mas vamos dar um passinho além você pode ver o comando principal que tá sendo rodado em cada TTY usando o comando ps espaço-a no terminal se a gente rodar aqui podemos ver que no TTY 2 ou seja no console virtual 2 nós estamos rodando uma sessão do Gnome essa que você tá vendo na real com a interface do sistema e tal se formos lá no TTY 3 no CTRL ALT F3 e rodarmos algum comando como o TOP e depois a gente voltar pro TTY 2 nós rodamos o mesmo comando e vamos poder ver que o resultado informa que no TTY 3 estamos rodando o comando TOP esse PTS que você consegue ver ali é o chamado pseudo-terminal como esse que nós estamos usando agora criado por um outro software nesse caso o Gnome Software e não emulado diretamente pelo kernel como acontece com o TTY se a gente abrir uma nova aba aqui nesse mesmo terminal digitar TOP aqui também por exemplo e a gente voltar lá na outra aba e repetir o comando ps espaço-a podemos ver que agora nós temos ali no PTS um PTS adicional na realidade com o comando TOP rodando que a gente fez na outra aba você poderia passar a vida inteira usando o Linux sem aprender o que você aprendeu no vídeo de hoje mas são conhecimentos como esse que diferenciam um simples usuário de computador de alguém um pouco mais avançado no mundo da tecnologia e agora é uma boa hora para você aprender mais sobre o gerenciamento de RAM no Linux e no macOS nesse vídeo aqui do lado a gente fala sobre alguns dos mitos envolvendo o consumo de RAM que você vai curtir saber eu tenho certeza clica aqui para dar uma olhada